O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e, ao terceiro, apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando, ao meu filho eles não vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, As pedras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, O reino de Deus vos será tirado E será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação Glória ao Senhor Queridos irmãos, chegamos ao final De mais um dos nossos cercos de Jericó Eu louvo a Deus por tantos testemunhos que começam a chegar Tantas pessoas que tiveram durante esta semana reviravoltas É sempre assim, a gente sempre fica muito feliz Ao ver o fruto Da oração coletiva De tantas pessoas dessa vez Quase duas mil pessoas Vinte e quatro horas Intercedendo pelas mesmas intenções Temos falado nesses dias sobre A natureza da vida vitoriosa de Jesus em nós Eu tentei Com Simplicidade Explicar Como nós Podemos Colaborar Com a graça de Deus Ou seja Como nós podemos Sair Da força da nossa vida natural E deixar o poder sobrenatural de Deus Nos usar Falei Exaustivamente Sobre Como é necessário Nos rendermos Como é necessário Reconhecermos A nossa incapacidade O nosso nada E crermos 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 Ora Ao longo da vida Teremos que fazer isso Todo dia As vezes sentiremos O puxão da carne Então nós precisaremos Mais uma vez nos render Senhor Este sou eu Eu sou fraco Eu não consigo Por mim mesmo Mas eu te louvo Porque Jesus É a minha vida Eu te glorifico Porque ele é a minha vitória Eu creio Que ele está em mim E por isso Eu te peço A tua graça Para não cair Me ajuda a permanecer em pé Sejas tu Jesus A minha vitória Nós teremos que Fazer muitas vezes Esse caminho Da contrição Para a fé Da rendição Para a fé Sairmos do nosso próprio controle E nos colocarmos Nos braços de Jesus Este é o jeito De entrar numa vida de vitória Este é o único modo E é por isso que muitos De nós Precisamos aprender Para sairmos Daquele padrão Vicioso No pecado De quem Permanece a vida inteira Aleijado Nós precisamos Olhar para Jesus E reconhecer Que nele Está tudo Ele é a nossa Temperança Ele é a nossa Paciência Ele é a nossa Castidade Ele é toda A nossa virtude Ele é a nossa Própria santificação E a nossa E a nossa parte Consiste em ter Uma vida de comunhão Com Ele Ora De tudo isso Que nós dissemos Esses dias Eu queria Concluir Com duas Ideias Principais A primeira Ideia Está bem Expressa Por São Paulo Na carta aos Romanos No capítulo 12 Versículo 1 Eu vos exorto Pois irmãos Pela misericórdia De Deus A oferecer Diz os vossos Corpos Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Este é o vosso Verdadeiro Culto Em outras traduções Diz Este é o vosso Culto Espiritual Ora São Paulo Está dizendo Eu vos exorto Pois irmãos Pela misericórdia De Deus A oferecer Diz os vossos Corpos Em sacrifício Vivo No Velho Testamento Nós apresentávamos Ao Pai Sacrifícios Mortos Animais Eram Abatidos No altar Do holocausto No altar Do sacrifício Na porta Do templo De Jerusalém Em expiação Pelos nossos Pecados Mas a partir Do momento Em que Jesus Ofereceu O verdadeiro Sacrifício Não com o sangue De bois E de cordeiros Como diz o autor Da epístola aos hebreus Mas com o seu próprio Sangue Para nós Resta Entrarmos No templo De Deus E apresentarmos Como um sacrifício Vivo No altar De incenso Diante da sua Majestade Sacrifício Vivo Este é o nosso culto espiritual Oferecermos Os nossos corpos Em sacrifício Vivo Ou seja Vivemos uma vida De consagração Consagrar-se Significa Oferecer-se Entregar-se Separar-se Para O nosso problema É que nós Sempre fazemos Consagrações Pela metade Consagrações Caducas Mancas O que acontece É que Nós Entregamos a Deus E depois Pegamos de volta Nós entregamos A nossa vida Ao Senhor E depois Nós queremos A nossa vida Nas nossas mãos Nós não sabemos Viver uma verdadeira Vida de consagração E isso É algo grave É algo que nós Não podemos admitir Vocês vejam O Evangelho Da missa de hoje Fala desses Vinhateiros Que receberam Uma vinha Arrendada Ou seja A vinha Não lhes Pertencia Mas eles Começaram A se sentir Donos Da vinha Deus Mandou Profetas Ele Mesmo Veio Na pessoa Do seu Filho E aqueles Vinhateiros Não se Converteram Ele estava Falando Especificamente Do povo Judeu Que não quis Render-se Ao Evangelho Mas isso Também se Aplica A cada um De nós Quando nós Não vivemos Uma verdadeira Consagração Ao Senhor Quando nós Não sentimos Donos Da nossa vida Quando nós Não sentimos Donos Das nossas escolhas Quando nós Não sentimos Senhores Quando nós Não nos Prostramos Aos pés De Jesus Cristo Para que Ele seja O Senhor Sobre nós Não basta Entrar Numa vida De vitória É preciso Viver uma Vida Consagrada A Ele Nós precisamos Pertencer Inteiramente Ao Senhor E viver Uma pertença Exclusiva Ao Senhor Isso significa Que eu Não me Pertenço Mais Eu Não sou De mim Mesmo Eu Tenho Um Outro Dono Eu Tenho Um Outro Senhor Que é Jesus Cristo Sobre a Minha Vida O lado Bom Disso É que Eu Agora Sou Um Problema Dele Eu Não sou Mais um Problema Para Mim Mesmo O Lado Bom Disso É que Eu Posso Viver Uma Vida Entregue Eu Posso Viver O Descanso Do Senhor Quantos De Nós Precisamos Viver Esse Descanso No Senhor O Descanso De Quem Se Apropria Daquilo Que Já Foi Feito Por Cristo No Calvário O Descanso De Quem Sabe Aproveitar O Melhor Da Fé Ou Seja A União Com Deus A Comunhão Com Deus Uma Vida Intensa Com Ele Mas Isso Também Tem O Seu Lado Difícil Viver Uma Vida De Consagração Significa Dar Para O Senhor Tudo E Não Pegar Nada De Volta Isto É Especialmente Difícil Em Quatro Aspectos O Primeiro Entregar Pessoas Nós Somos Muito Apegados As Pessoas Nos Incomodam Mas ao Mesmo Tempo Elas Nos Agradam E Mesmo Quando Nos Desagradam Nós Não Queremos Nos Desassociar Delas Então Muitos De Nós Passam A Vida Inteira Correndo Atrás De Seres Humanos Sobretudo Quando Alguém Se Casa E Tem Filhos Então Transforma A sua Família Naquele Seu Polo De Atenção Exclusiva Deus Fica Num Segundo Plano Já Vi Muito Acontecer Isso Pessoas Dizerem Senhor Me Dá Um Filho Senhor Eu Quero Um Filho Passa Anos Pedindo A Deus Um Filho Aí Deus Dá O Filho A Pessoa Esquece De Deus O Filho Vira Deus Para Ela O Mesmo Se Dá Com Um Namoro Com Um Casamento Com Uma Paixão Qualquer O Mesmo Se Dá Com As Nossas Frustrações Viver Uma Vida De Consagração Significa Dizer Senhor De Hoje Em Diante Só O Senhor Existe Verdadeiramente Para Mim Tudo O Mais Está Nas Tuas Mãos Eu Entrego Cada Uma Das Pessoas Que Vivem Comigo Nas Tuas Mãos E Se Eu Precisar Por Algum Motivo Estar Longe Delas O Senhor Para Mim É Suficiente Porque Não Adianta Um Dia Seus Filhos Vão Embora De Casa Vão Cuidar Da Vida Deles E Vão Fazer O Que Eles Bem Entenderem Das Suas Próprias Vidas Um Dia Você Vai Ficar Viúvo Viúva Ou Contrário Você Vai Deixar O Seu Cônjuge Aqui Um Dia Você Vai Ter Que Dizer Adeus A Muitas Pessoas Isso Terá Que Acontecer Agora Como É Terrível Quando Nós Vivemos Uma Vida Escravizada Com Estes Sentimentos Como É Terrível Quando Nós Não Conseguimos Abrir Mão E Dizer Senhor Eu Não Quero Ninguém Para Mim Senhor Só O Senhor Para Mim É Deus Eu Rompo Com A Idolatria Em Relação A Seres Humanos Eu Rompo Com Essa Expectativa Exagerada Eu Quero Me Entregar Ao Senhor E Eu Não Quero Mais Me Preocupar Com Isso Eu Já Vi Tantas Pessoas Frustradas Por Me Dizerem Assim Ah Eu Queria Tanto Ter Um Relacionamento Com Essa Pessoa Com Aquela Outra Estou Rezando Por Isso Oh Meu Deus Que Visão Tão Curta Nós Não Precisamos De Ninguém A Não Ser Na Medida Exata Em Que Isto Nos A Vivermos Mais Para Deus E Ele Sabe Disso Abraão Viveu A Sua Vida Inteira Para Ter Um Filho Mas Quando Deus Lhe Pediu Ele Levou Isaac Para Ser Sacrificado Quem É O Isaac Que Você Precisa Sacrificar Hoje Quem É Isaac Que Você Precisa Colocar No Altário De Deus E Dizer Senhor Eu Tenho Deixado Esta Pessoa Roubar Toda Minha Atenção E Ela Tem Se Tornado Para Mim Fonte De Preocupação De Peso Espiritual Quando Na Verdade Isto Está Fora De Controle Hoje Eu Quero Que Meu Coração Pertence Exclusivamente A Ti Eu Deixo Esta Pessoa Nas Tuas Mãos Eu Te Louvo Porque Eu Sei Que O Senhor Cuida Dela Mas Está Nas Tuas Mãos Nada Rouba Minha Vida Com Deus Ninguém Me Rouba De Deus Porque Eu Sou Consagrado Eu Pertenço A Ele Eu Sou Propriedade Dele Segundo Lugar Coisas Muitas Vezes Nós Não Conseguimos Entregar Coisas Deus Nos Pede Coisas Deus Nos Pede Por Exemplo Que Nós Possamos Rever O Nosso Modo De Nos Comportar De Nos Vestir Os Ornamentos Que Nós Usamos Os Bens Que Nós Possuímos Um Modo Como Nós Administramos O Nosso Dinheiro Quantos Cristãos Deixarão Depois De sua Morte Brigas Disputas Disputas Porque Acumularam E Ninguém Leva consigo Para além Do túmulo Aquilo que Acumulou Não tem Jeito Há um tempo Atrás Me contaram A história De uma Senhora Que Quando Ela Morreu O último Pedido Dela Foi ser Enterrada Com Todas As Suas Joias Pobre Mulher Porque De que Valem Essas Joias Diante Do Trono De Deus Não Valem Nada Mas Como É Difícil Nós Entregarmos Coisas As Quais Nós Estamos Apegados Nós Entregarmos Nós Dizermos Ao Senhor Senhor Toma Eu Não Quero Porque Isso Está Gerando No Meu Coração Uma Ligação Desnecessária Eu Prefiro Evitar Eu Não Quero Em Terceiro Lugar Assuntos Existem Assuntos Que Mexem Conosco E Que Nós Não Conseguimos Entregar A Deus A Nossa Carreira Aquele Sonho Que Nós Temos De Fazer Aquele Curso Ou De Termos Aquela Vaga Ou De Irmos Para Tal Lugar Ou De Nos Mudarmos Para Morarmos Sei lá Onde Sonhos Que Nós Temos Que Nós Alimentamos Quantas Vezes Queridos Irmãos Nós Temos Que Deixar De Lado Tudo Isso Deixar De Lado Fazer Aquele Sacrifício Muitas Vezes Na Vida Deus Vai Nos Pedir Esse Sacrifício Ele Vai Dizer Olha Desiste Disso Aqui Porque Eu Tenho Algo Melhor Para Você Que Você Não Está Vindo Agora Mas Você Precisa Confiar Em Mim Neste Momento Você Vai Ter Que Abrir Mão Disso Mas Ali Na Frente Você Vai Ver Como Isso Vai Valer A Pena Quantas Vezes Nós Temos Que Abrir Mão De Coisas De Bem Estar De Projetos Que Nós Alimentávamos Em Quarto Lugar O Nosso Próprio Eu Nós Precisamos Tantas Vezes Abrir Mão Do Nosso Próprio Eu Abrir Mão Dos Nossos Gostos Abrir Mão Das Nossas Preferências Esse Desejo Pagão Que Muitas Vezes Nós Temos De Uma Felicidade Puramente Material Em que Dizemos Senhor Eu queria Tanto Uma Vida Cor De Rosa Eu Queria Uma Vida Exatamente Como Aparece Uma Propaganda De Uma Margarina Todo Sorrindo Tudo Bonito Quando Na Verdade Existem Tantas Coisas Que Nós Podemos Viver Com Deus Num Nível Maior De Entrega Queridos Irmãos A Diferença Entre Um Ônibus Público E Um Ônibus Fretado É Que Um Ônibus Público Para Quando Qualquer Um Chama Um Ônibus Fretado Não Ele Pare De Se Comportar Como Ônibus Público Comece A Se Comportar Como Ônibus Fretado Pelo Sangue De Jesus Cristo Você Não É Obrigado A Parar Para Cada Coisa Que Passa A Sua Volta Para Cada Demanda Que Se Apresenta No Seu Caminho Ele Te Chama A Caminhar Em Linha Reta Na Direção Dele E É Maravilhoso Quando Nós Vivemos Um Relacionamento De Confiança Com Jesus Porque Nós Damos A Ele A Liberdade De Intervir Na Nossa Vida Como Ele Quer Ele Pode Fazer De Mim O Que Ele Quer Eu Não Tenho Medo De Dizer Seja Feita A Vossa Vontade Eu Não Tenho Medo De Pegar A Minha Vontade E Dizer Senhor Eu Já Dei A Minha Vontade Para Ti Não Quero Mais Que Se Faça A Minha Vontade Mas A Tua Mesmo Que O Senhor Me Apresente Desafios No Futuro Não Importa Ninguém Me Rouba Mais Do Senhor Porque Eu Escolhi Viver Uma Vida De Consagração Eu Te Pertenço Inteiramente A Segunda Ideia Que Eu Queria Trazer Para Concluirmos Esse Cerco É Exatamente A Tonalidade De Uma Vida Vitoriosa Com Jesus Para Isso Eu Queria Tomar O Texto Que Aparece No Capítulo 20 De Segunda Crônicas Segundo Livro De Crônicas É O Capítulo Inteiro Vamos Ler Alguns Trechos Fala Sobre A Vitória Do Rei Josafá Sobre Moab E Amon Duas Nações Inimigas Depois Chegaram Os Moabitas E os Amonitas Acompanhados De Alguns Meunitas Para Guerrear Contra Josafá Chegou A Josafá Esta Notícia Vem Vem Contratido Outro Lado Do Mar Morto Lá De Edom Uma Imensa Tropa De Amonitas E Já Estão Em Asaz Ontamar Isto É Em Engade Josafá Ficou Com Medo Dirigiu Seu Rosto Para Iavé E Decretou Um Jejum Para Todo Judá Então Judá Reuniu-se Para Implorar O Auxílio De Iavé E Também De Todas As Cidades De Judá Vinham Para Implorar Iavé Josafá Pôs-se De Pé Diante Da Assembleia De Judá E De Jerusalém Na Casa De Iavé De fronte Do Pátio Novo E falou Iavé Deus De Nossos Diz mais Embaixo Versículo 12 Nós Não Temos Força Para Enfrentar Essa Multidão De Amonitas Que Vem Contra Nós Não Sabemos O que Fazer E Por isso Nossos Olhos Estão Postos Em Ti Veja Que Atitude É De Josafá Primeiro Não Tenho Forças Ele Se Rendeu Eu Não Tenho Forças Rendição Nós Não Sabemos Como Lutar Nós Não Conseguimos Pelas Nossas Forças Nós Já Perdemos Mas Nós Temos Os Nossos Olhos Fixos Em Ti Fé Os Nossos Olhos Estão Grudados Em Ti Como Diz Começo Do Capítulo 12 Da Epístola aos Hebreus Com Os Olhos Fixos Em Jesus Autor E Consumador Da Nossa Fé Eu Tenho Meus Olhos Fixos Em Ti Então Os Profetas Se Juntaram E Exclamaram Atenção Todo Judá Moradores De Jerusalém E Tu Rei Josafá Assim Vos Fala Yavé Não Deveis Temer Nem Tremer A vista Dessa Multidão Enorme Pois A luta Não É Vossa E Sim De Deus Saí Amanhã Para Atacá-los Eles Vão Subir Pela Encosta De Sis E Topareis Com Eles Na Extremidade Da Torrente De Fronte Do Deserto De Jeruel Não Sois Vós Que Lutareis Tomai Posição Aguardai Observai Como Yavé Vos Salvará Judá E Jerusalém Não Deveis Temer Nem Tremer Saí-lhes Amanhã O Encontro Yavé Estará Convosco Ora Continua o texto Josafá Inclinou-se Com o rosto No chão E Todos os Judáios Habitantes De Jerusalém Se prostraram Diante De Yavé E O Adoraram Os Levitas Caatitas E Coreitas Se Levantaram E Cantaram Inus A Yavé Deus Israel Com Voz Forte Ao Extremo Ou Seja A fé Leva Ao Louvor Eles Começaram A louvar Eles Começaram A louvar Primeiro Suplicaram Depois Se Entregaram Aos Louvores Com Cânticos Começaram A louvar Com expressões Musicais Na manhã Seguinte Bem cedo Saíram Ao Deserto De Tequa A saída Josafá Tomou A palavra E disse Ouvi-me Judá E Habitantes De Jerusalém Firmai-vos Em Yavé Vosso Deus E assim Estareis Firmes Firmai-vos Nos Profetas E Tereis Êxito Aquele Que se Firma Na Palavra Vence Vence Sempre Aquele Que se Firma Em Jesus Vence Sempre Depois Combinou Com o Povo Que os Cantores Se Apresentariam Em Ornatos Sagrados Para Entuar Hinos Saindo A Frente Dos Soldados Armados E Cantando Louvai A Yavé Pois Sua Misericórdia Dura Para Sempre Este é um Exército De Gente Meio Doida Porque A Frente Não Estão Os Atiradores A Frente Estão Os Músicos Eles Avançam Cantando Eles Avançam Louvando Louvando A Yavé Pois Sua Misericórdia Dura Para Sempre E Logo Que Ressoaram Seus Cantos De Alegria Yavé Fez Os Amonitas Os Moabés E os Moradores De Seir Que Estavam Subindo Contra Judá Caírem Numa Emboscada E Começaram A Tombar Então Os Amonitas E Os Moabitas Atacaram Os Da Montanha De Seir Para Aniquilá-los E Exterminá-los E Uma vez Liquidados Os Da Montanha De Seir Empenharam-se Em Destruir-se Uns Aos Outros Quando Os De Judá Foram Ao Ponto De Observação Sobre Deserto Olharam Para Multidão Só Viram Cadáveres Deitados Por Terra Sem Que Hivesse Sobrevivente Ou Se o Exército De Israel Tivesse Lutado Tinham Escapado Alguns Mas Como Quem Lutou Foi Yavet Sevaot O Senhor Dos Exércitos Não Restou Nenhum Foram Todos Liquidados Josafá E seus Soldados Foram Recolher Os Despojos Encontraram Grande Quantidade De Arreios Objetos De Uso Roupas E Preciosidades Agarraram Mais Do Que Podiam Carregar A Presa De Guerra Era Tanta Que Ficaram Juntando Durante Três Dias Ficaram Três Dias Apenas Juntando Os Despojos De Guerra Versículo 27 Então Todos Os De Judá E Jerusalém Voltaram Com Josafá Frente Voltaram A Jerusalém Com Grande Alegria Porque Yavé Os Havia Alegrado A Custa Dos Inimigos Entraram Em Jerusalém Rumo A Casa De Yavé Ao Som De Árparas Cítaras E Trombetas O Pavor De Yavé Se Apossou De Todos Os Reinos Do Mundo Ao Ouvirem Como Yavé Havia Combatido Contra Os Inimigos De Israel Ou seja Há uma tonalidade Para a Vida De Vitória Esta Tonalidade Chama-se Triunfo Você Precisa Viver Uma Vida Triunfante Uma Vida De Quem Triunfa De Quem Louva Ao Senhor De Quem Exalta O Senhor Uma Vida De Louvores Uma Vida De Glorificação Uma Vida De Quem Exalta Deus É Preciso Viver Uma Vida De Triunfo A Diferença Entre A Vitória E O Triunfo É Que Você Pode Vencer Sem Triunfar Por Exemplo Você Pode Ganhar Uma Partida E Não Comemorar O Triunfo É A Comemoração Que Se Se A Vitória Só Que No Caso De Quem Anda Em Fé O Triunfo É A Música De Fundo Da Guerra Você Guerreia Triunfando E Vence Triunfando Há Uma Alegria Do Senhor Que Precisa Se Manifestar Na Nossa Vida Há Uma Alegria Do Senhor Que Precisa Se Manifestar Nosso Ser Nós Não Podemos Ser Cristãos Pesados Cristãos Pesar Os Cristãos Perturbados Cristãos Que Preocupados Porque Para você Ser Paciente Em nível Humano Você Não Precisa Ser Cristão Há Muita Gente Que Pratica Outras Religiões Que Pratica Meditação Transcendental Yoga E Que Tem Um Alto Controle Emocional Extraordinário Não Te Perturba Mas A A Alegria No Espírito Só Pode Ter Um Cristão A A A A A A A A A Meio Da Prova A A Alegria No Meio Da Batalha A Alegria Durante A A Alegria Durante A Guerra O Cristão Canta O Cristão Louva O Cristão Glorifica O Cristão Exalta Nada Derruba Um Cântico De Louvor De Um Cristão Esta É A Nossa Tonalidade A Uma Tonalidade De Vitória Você Precisa Entrar Nesta Vida Harmoniosa De Vitória E Viver Glorificando A Deus Santiago Diz Logo No início Da sua epístola Nós lemos Este Versículo Esta Semana Ele Diz Considerai Uma Grande Alegria Meus Irmãos Quando Tiver De Passar Por Diversas Provações Considerai Uma Alegria Significa Que Deus Está Te Capacitando Para Mais Considerai Uma Alegria Ou Seja Quando A Coisa Aperta Um Cristão Esfrega As Mãos E Diz Agora É A Minha Vez Quando A Fornalha Começa A Esquentar O Cristão Se Alegra E Diz Senhor Vamos Vencer Mais Uma Vez Eu Não Sei De Que Jeito Eu Não Sei Qual Será O Modo Eu Sei Que Louvado Seja Yavé Porque A Sua Misericórdia Dura Para Sempre Eu Vou Tocar Música Eu Vou Ligar Os Meus Louvores Eu Vou Entoar A Vitória Do Senhor Porque A Vitória Pertence A Ele E A Guerra Também Pertence A Ele É Ele Quem Combate É Ele Quem Guerreia A Minha Parte É Glorificar Glorifica Glorifica Com todas As Suas Forças Glorifica Sempre Glorifica Seu Casamento Está Ruim Glorifica Está Faltando Dinheiro Glorifica Está Passando Por Provação Glorifica Estão Te Perseguindo Glorifica Glorifica Em toda e Qualquer Circunstância Alegre-se No Senhor Em toda e Qualquer Circunstância Tudo Está Mal Ao Seu Lado Você Diz Senhor Agora Eu Vou Desligar De Todas As Circunstâncias E Eu Vou Comemorar Com O Senhor A Vitória Que O Senhor É Na Minha Vida Eu Quero Viver Uma Vida De Triunfo Você Me Pergunta Aonde Está A minha Vitória Eu Te Pergunto Aonde Está O Teu Aleluia Aonde Está O Teu Glória Deus Aonde Está A Tua Exultação No Espírito Santo Porque Esta É A Tonalidade Da Vitória A Tonalidade Da Vitória É O Triunfo De Deus Eu Quero Que Comece Na Sua Vida Uma Estação De Triunfo Uma Estação De Louvor Uma Estação De Exultação Você Vai Parar De Ficar Olhando Para o Lado De Fora Você Vai Olhar Para Jesus Do Lado De Dentro Você Vai Se Edificar No Espírito Santo E Vai Começar A Ter Uma Vida De Glorificação Feliz Na Presença De Deus Exultando Na Presença De Deus Sempre 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 Em Qualquer Em Qualquer Circunstância Não Não Existe Fim Melhor Para Nenhum Cerco Olhar Para Vitória De Yavé É Ele Que Vence Ele Que Derruba As Muralhas Como Diz São Paulo Na Segunda Leitura Não Vos Inquietes Com Coisa Alguma Mas Apresentai As Vossas Necessidades A Deus Com Orações De Súplicas Acompanhadas De Ações De Graças Sempre 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 Agradecendo E Louvando A Deus Por Tudo Sempre Em Temporada Ruim Para Um Cristão Sempre É Tempo De Vitória De Triunfo Sempre É Tempo De Estarmos Com As Nossas Cabeças Levantadas Porque A Nossa Redenção Se Aproxima Ele Vem Sobre As Nuvens E Todo O Olho Verá Um Dia Essa Labuta Toda Vai Acabar Mas Enquanto Ela Não Acaba Ela Já Acabou Porque Jesus Mora Em Mim E Porque Ele É A Minha Vitória Eu Não Preciso De Mais Nada Eu Posso Simplesmente Descansar E Confiar Vamos Viver Uma Vida De Vitória Vamos Viver Uma Vida De Triunfo Depende Da Sua Fé Depende De Você Crer Não Em Você Mesmo Mais Mas Em Jesus Renda Se E Creia Entre Em Vitória E Celebre Esta Vitória Com Fervor E Exultação Sempre Pois Uns Confiam Nos Carros E Outros Nos Cavalos Nós Porém Confiamos No Nome De Avé E por Isso Não Pereceremos De D D D D D D D D Obrigado.